Olá e bem-vindos ao seu horóscopo diário. Hoje vamos te acompanhar para descobrir o que o destino reserva para você nos aspectos mais importantes da sua vida, seu ânimo, o amor, o dinheiro e o trabalho. A sorte está ao seu lado para acabar com uma preocupação que te trava desde fevereiro. Seu ritmo atual te incentiva a forçar situações, mesmo sem querer. Pense em relaxar completamente quando for possível. Seu ânimo, você terá estilo para tomar decisões rápidas e enérgicas. Seu entorno estará de acordo. Amor, a paz reinante ganha um novo dinamismo, relacionado com o início dos seus projetos. É o momento de focar nos trabalhos internos, aperfeiçoando determinados detalhes do dia-a-dia que afetam sua vida sentimental. Dinheiro, você notará a falta de ação. Não fique impaciente e aproveite para se informar sobre os aspectos práticos que faltam. Trabalho, hoje sua eficácia está em 100%. O progresso tem tudo para vencer, reaja. Obrigado por nos acompanhar hoje. Se você gostou do horóscopo, não se esqueça de se inscrever e dar like para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Desejamos um excelente dia cheio de boas energias.